Olá, meu nome é Manoela de Assis Laos Trindade e eu vou apresentar o artigo intitulado Etapas do desenvolvimento de um sistema de gestão de ergonomia, um relato de experiência. Sabemos que a atuação do ergonomista, ela se fundamenta basicamente na análise do trabalho para que nós consigamos melhorá-lo, adequando sempre as condições do trabalhador. Através das análises ergonômicas, nós conseguimos fazer essa análise, transformar o trabalho de maneira positiva e atender a NR17. Além disso, a ergonomia, ela não mais se limita ao atendimento da NR17. Ela também já pode ser considerada dentro da gestão da empresa, principalmente para atender a NR1, onde a ergonomia está inserida no PGR. Porém, muitos ergonomistas pensam, e agora? Como que eu, ergonomista que muitas vezes atuo sozinho, consigo transformar a ergonomia dentro de um sistema de gestão e fazer ações não somente de análise ergonômica? É possível? O objetivo desse artigo é responder que sim, que é possível, através de um ou poucos ergonomistas, e também com poucos recursos, desenvolver um programa de gestão ou um sistema de gestão em ergonomia. Esse artigo, portanto, no seu desenvolvimento, vai apresentar um relato de experiência acerca de um sistema de gestão desenvolvido por cerca de 10 anos e que se mostrou eficaz, tanto no atendimento às regulamentações brasileiras, quanto inclusive às certificações internacionais. Ao longo de 10 anos de programa, em uma empresa de grande porte, uma equipe bem reduzida de ergonomistas, na verdade, em sua maior parte do tempo, apenas um ergonomista, conseguiu desenvolver e manter um sistema de gestão. Esse sistema de gestão vai ser apresentado a seguir, e para fins didáticos foi dividido em três etapas. O primeiro momento, da disseminação da cultura da ergonomia na empresa. No segundo momento, como que foi o desenvolvimento e atuação efetivos da ergonomia, chegando na terceira etapa, onde se encontra um grau de maturidade avançado e a manutenção desse programa. A primeira etapa, então, desse programa, seria a disseminação da cultura da ergonomia dentro da empresa. Muitas vezes, as pessoas da alta gestão ou dos setores que contrataram o serviço de ergonomia para aquela empresa, até sabem da sua importância e o porquê da contratação desse serviço. Porém, muitas vezes, na maior parte da população da empresa, as pessoas ainda não têm o conhecimento da atuação da ergonomia, para que ela serve, das suas contribuições. Então, por isso é importante o profissional trabalhar na disseminação desse conhecimento. Isso pode ser feito através de treinamentos e também através de formas de comunicação que a empresa já adote. Pode ser por meio de reportes, informativos, redes sociais. Então, é importante o ergonomista preparar materiais de divulgação de conhecimento para que as pessoas comecem a se familiarizar com a atuação da ergonomia. A segunda etapa, ela não necessariamente precisa começar somente depois que a primeira etapa se encerra. Elas podem acontecer juntas. Enquanto o ergonomista começa esse trabalho dos treinamentos e da disseminação da cultura sobre ergonomia na empresa, o ergonomista também vai começar a atuar de forma eficaz, realizando as análises ergonômicas para cumprir a nossa legislação, a NR17, e também já começar a identificar os riscos para o preenchimento do PGR, mas também outras ações são possíveis. O ergonomista pode começar a atuar em projetos de melhorias, pode começar a ter uma relação mais estreita com a saúde ocupacional através do acompanhamento de queixas, sempre envolvendo o trabalhador. Através da participação e do envolvimento do trabalhador, o ergonomista se faz conhecido na empresa, ele adquire a confiança das pessoas, dos diversos atores sociais, e com isso consegue parcerias. Essas serão as pessoas que ajudarão o ergonomista a desenvolver o seu sistema de gestão, já que sozinho vai ser um pouco difícil. Conforme o ergonomista for realizando todas essas atividades, é importante que todas elas sejam documentadas para que o ergonomista consiga gerar indicadores sobre a sua atuação e sobre o seu trabalho. E com isso, ele comece a divulgar esses resultados e esses alcances através de reuniões com a alta gestão ou com as pessoas interessadas nos resultados da empresa. Além disso, os treinamentos, eles devem acontecer tanto para pessoas que já existem na fábrica, que já estão familiarizadas com o trabalho da ergonomia, mas também com as pessoas que estão entrando na empresa. Quando a ergonomia consegue se inserir dentro do módulo de integração da empresa, ela consegue já abranger todas as pessoas que estão entrando. E com isso, ela garante um maior conhecimento por parte de todos que estão na empresa da sua atuação e da sua importância. A execução do ergonomista deve ser eficaz no sentido de mostrar que a ergonomia, ela vem para somar, que ela pode, além de trazer saúde para o trabalhador, ela pode trazer produtividade, ela não necessariamente vai trazer custo. Então, através de bons projetos de melhorias, nós conseguimos credibilidade para a nossa atuação. Alguns eventos também podem ser feitos em parceria com outros setores, de forma a promover a imagem positiva da ergonomia na empresa, como, por exemplo, campanhas de saúde, campanhas de prevenção de doenças, campanhas com o RH e outros setores, por exemplo, como a saúde e a segurança, em eventos com o CIPAT. Toda essa atuação que traz essa figura vai ajudar o ergonomista a desenvolver o seu sistema de gestão. E assim, ao longo da sua atuação, com o passar do tempo, com muita calma e organização, o ergonomista vai conseguir passar o seu programa de um grau de maturidade relativamente baixo para um grau avançado. Segundo a literatura, a maturidade da ergonomia em graus mais baixos é quando a ergonomia está sendo iniciada no local, na empresa, ela ainda é uma ergonomia reativa, então ela chega para apagar incêndio, como a linguagem popular diz, é uma ergonomia emergente e muitas vezes desconhecida. Através de todo esse trabalho, que foi mencionado nas etapas anteriores, a ergonomia começa um processo de ser conhecida, de atuar na prevenção, de conseguir atuar de maneira mais planejada, até chegar num momento onde as pessoas da empresa considerarão a ergonomia em suas melhorias, em suas análises, a ergonomia vai ser conhecida, as pessoas vão saber que a ergonomia pode ser uma ferramenta de ajuda ao trabalhador, pode ser uma ergonomia inovadora, otimizada e incorporada na cultura da empresa. Sendo assim, o trabalho conclui dizendo que realmente é importante que o ergonomista tenha algumas capacidades de se relacionar bem com as pessoas, de criar vínculos entre parceiros e setores, porque, como já dito, sozinho fica difícil a gente conseguir fazer muita coisa dependendo do tamanho da organização. Mas é possível, através de um trabalho organizado, planejado e em conjunto com outros setores e outras pessoas, é possível que a ergonomia consiga trazer resultados muito eficazes para a empresa, ganhar cada vez mais credibilidade e, com isso, nós ergonomistas contribuímos com a saúde do trabalhador, que é o nosso principal objetivo. Aqui eu trago as referências usadas tanto para essa apresentação quanto para o artigo completo. e eu encerro agradecendo pela atenção de todos e deixando o meu contato para eventuais dúvidas, comentários e trocas de experiências. Muito obrigada!